Oi Alberto, tudo bem? Qual é o sentimento hoje com o Atlético sem chance nenhuma de rebaixamento, focado agora completamente numa Copa do Brasil? Sei que não deve ser da maneira com que vocês gostariam, com o empate dentro de casa, mas qual é o sentimento que o Atlético deixa esse brasileirão, Alberto? Boa noite, Nádia. Sentimento que a missão cumprida no Campeonato Brasileiro, nós queríamos que isso tivesse acontecido até antes desse jogo, mas por algumas circunstâncias nós já falamos que foi um ano de muita sobrecarga para os atletas, um Atlético que disputou até pouco tempo atrás três competições, chegando a ser campeão de uma em final de outra e os jogadores foram, mais uma vez, muito guerreiros. A gente enfrentou um time hoje que a bola, por alguns caprichos, não entraram, mas lembrando que esse mesmo time venceu o Cuiabá fora de casa e, se a gente lembrar, até a rodada anterior, fez com que depois, duas rodadas atrás, fez com que depois nós ultrapassássemos o Cuiabá. Ou seja, a gente já sabia, os jogadores entenderam bem que seria uma partida não fácil, porque é um time que se fechou bem, é um time organizado, então estamos satisfeitos. Agora, o elenco principal, obviamente, agora é focar totalmente na Copa do Brasil. Agora, Alberto, a gente já começa a falar em Copa do Brasil, que é mais uma final para o Atlético no ano, primeiro jogo fora, segundo dentro da Arena da Baixada. E um reencontro para você, tem um duelo ali que chama a atenção, né? Você, mineiro, do outro lado, o Cuco, um paranaense, já trabalharam juntos, o que você pode falar sobre esse encontro ali na beira do gramado? É, eu já falei algumas vezes do carinho que um tem pelo outro, do respeito que tem um tem pelo outro, nós trabalhamos juntos, somos campeões brasileiros juntos, eu tenho muito carinho por ele, por o Cuquinho, pela família dele, pela comissão técnica dele, o Eudes, que está com ele há muito tempo. Então, ele, paranaense, defendendo as cores do time de Minas, e eu aqui com o coração do furacão para nós fecharmos com chave de ouro essa temporada. Os jogadores merecem, a diretoria merece, a torcida merece esse bicampeonato e nós vamos com muita força, com todas as nossas forças para nós conseguirmos receber esse bicampeonato. Perguntas do João Guilherme, da Rádio Cap. Perguntas da Monique Bilela. Boa noite, Alberto. Pode falar, João. Voltando. Boa noite, Alberto. Claro que todo torcedor gostaria de uma vitória hoje, mas dá para dizer que dentro do jogo o Atlético desempenhou um bom papel e dá para dizer que fez o necessário, que era o empate para permanecer? Nós queríamos muito essa vitória também. Nós queríamos muito e o importante era somar, lógico, mas nós queríamos a vitória. O torcedor que veio, que mais uma vez veio um ótimo público também, queria essa vitória. Nós, o que aconteceu com esse, algumas, algumas vezes aqui, tivemos alguns dias de treinos e alguns jogos, outros, nós tivemos que treinar muito pouco e esse jogo, pelo cansaço, pelos desgastes dos jogadores, eles não treinaram nada, só fizeram uma atividade de aquecimento com o Túlio, nosso preparador físico e depois desceram para continuar a recuperação. Hoje, pela manhã, nós fizemos, tivemos uma conversa com cada atleta, porque o desgaste ainda estava grande, para que soubéssemos da parte deles, quem ainda estivesse apto para fisicamente jogar esse jogo, que era muito importante. Nós não poderíamos correr nenhum risco de não fecharmos hoje o nosso objetivo do Campeonato Brasileiro. Então, estão todos de parabéns. Mais uma vez, se entregaram ao máximo. Um pecado hoje, nós podíamos ter vencido o jogo, porque o Palmeiras não nos ofereceu o perigo, mas a bola não quis entrar. Como eu falei, agora é pensar na Copa do Brasil. João, o seu microfone está desligado. Até dentro da Copa do Brasil, você citou a torcida hoje, essa noite. E foram dois anos aí difíceis na questão sanitária. A torcida está voltando agora e talvez seja o momento do torcedor realmente lotar a arena. A última vez que isso aconteceu foi numa grande final da Copa Sul-Americana. E após esse título, foi longe. Muitos torcedores do Atlético não conseguiu ver o título da Copa Sul-Americana. O que você espera da torcida abraçando o clube e até uma espécie de convocação que você possa fazer para a partida na final contra o Atlético Mineiro? Vai ser um reencontro maravilhoso, né? Por ausência, por toda essa loucura que foi essa pandemia nesses últimos dois anos. E vai ser mais um sonho realizado meu. Eu já falei que o sonho de treinar o Atlético, de ser campeão aqui. Fui campeão com parte da torcida no Uruguai. Mas agora jogar aqui com esse estádio lotado, que nem preciso convocar a torcida. A torcida já se convocou antes dessa entrevista, dessa conversa nossa. Então é só que ela vai nos fortalecer, ela vai nos ajudar, ela vai nos empurrar. Mas antes do jogo aqui, nós temos que nos preparar em tudo, no máximo de informações para os jogadores. Recuperar bem esses atletas agora nos próximos dois, três dias. Para depois nos prepararmos bem. Porque antes do jogo aqui, com o reencontro com a nossa torcida de estádio lotado, nós teremos um jogo muito importante que lembra o horizonte. Perguntas da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi, Alberto. Boa noite. Boa noite. Você optou ali por duas alterações específicas do lado esquerdo, né? Até o Nicolas. Nem é tão mais novidade para a gente jogar na zaga. É porque ele já atuou em vários momentos. Mas aí você optou pelo retorno do Nico e pelo Pedrinho entrando por ali no lugar do Abner. Qual que era a tua intenção nesse momento com essas duas alterações? Rainha, as alterações foram para deixar o lado coberto ali pelo lado esquerdo nosso, com o Nico. Ele faz bem essa fase defensiva. Encurta muito. Tem uma boa bola aérea. Sabe fazer essa construção nossa de segunda fase também. E o Pedrinho mais fresco, né? Eles estavam muito fechados. O Pedrinho tem esse um contra um, esse drible. E até conseguiu por duas vezes ali fazer com que nós ganhássemos ali, quebrar um pouco essa marcação deles fechadas no bloco baixo. A ideia era essa, para que ele fizesse algumas jogadas para aquele lado ali. E até conseguiu fazer algumas. E eram jogadores mais frescos também. Porque o que eu falei agora há pouco, a gente, os jogadores mais uma vez foram no sacrifício, porque ainda não estavam totalmente recuperados fisicamente. É, Alberto. Claro que a gente ainda está na segunda-feira. Tem uma semana, tem um ciclo aí, né? Para vocês trabalharem ainda o time para a final da Copa do Brasil. Mas dá para você resumir como é que chega esse atlético fisicamente, psicologicamente, até tecnicamente, taticamente, a gente já sabe a maneira com a qual vocês jogam. Mas principalmente esses dois pontos que está pegando para todo mundo, né? Certamente o Galo também está cansado. Assim como o Bragantino estava cansado também lá na final da Sul-Americana. Como é que chega o atlético nesses dois sentidos para a final da Copa do Brasil? Chega forte. Porque é um grupo que está muito unido, sabe daquilo que pode fazer nessas duas finais. Primeira coisa, recuperarmos totalmente, 100% esses atletas. Nesses dois primeiros dias, principalmente amanhã e quarta-feira, fazer as recuperações ativas neles para que nós aceleremos ainda esse processo para domingo todos estejam recuperados. Mentalmente também, porque esses dois dias vão ser importantes, que eles recuperem bem e depois a gente vai começar a trabalhar para esse jogo de domingo. Então, mas o atlético vai forte, porque é um grupo que está surpreendendo a todos e a gente quer mais, né? A gente sabe que tem um adversário muito forte do outro lado, mas a gente vai se preparar ao máximo em todos os quesitos para que nós primeiro façamos uma boa partida lá em Belo Horizonte. Perguntas do Robson de Lázaro e da Rádio Transamérica. Oi, Alberto. Tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de saber de você, se você vai com o time para o Recife ou se fica treinando a equipe que vai jogar a final aqui em Curitiba? E complementando sobre o jogo de hoje, você como lateral, talvez teu fundamento mais forte fosse o cruzamento. Hoje você acha que em alguns momentos até exageraram nos cruzamentos para a área ou até pelo adversário bem fechado na parte do tempo ficou dentro de uma medida? A ideia, nós vamos bater o martelo agora à noite, amanhã, para que nós... a ideia é que fiquemos todos aqui. Eu digo até a comissão técnica principal para que, para nós não perdermos os treinos aqui também, que nós estejamos aqui com os jogadores, com aqueles jogadores que nós entendemos que vão para Belo Horizonte. Em relação ao número de cruzamentos, é impossível você não fazer jogadas de beiradas, fazer jogadas de cruzamento com um time que a proposta foi, principalmente no segundo tempo, se fechar, porque você corre o risco, primeiro, de não conseguir entrar pelo meio e, ao mesmo tempo, dar uma chance de transição para eles, uma chance de contra-ataques, coisa que nós não queríamos. Um dos pedidos que eu fiz muito para o time é que nós não desorganizássemos, que nós circulássemos até achar o momento certo de verticalizar uma bola ou de fazer esse cruzamento, mas muito importante que nós tivéssemos encaixe e marcação ali para que nós não déssemos chance de contra-ataques para ele. Então, era aquilo que nós tínhamos que fazer, preencher bem a área com o maior número de jogadores possível e caprichar, mas fica difícil porque eles estavam totalmente fechados ali, mas por pouco a gente não fez gol algumas vezes. Então, a bola hoje não quis entrar. Alberto, é claro, a gente, até nessa entrevista, o foco principal já é na decisão de domingo e eu acho que mesmo tem que ser assim. Você, com certeza, também já está pensando agora no tamanho, na importância que tem dessa final, mas, paralelamente, algumas coisas para o ano que vem já estão acontecendo. O clube já até anunciou algumas contratações. Você tem já uma conversa paralela para a sua permanência no comando do Atlético em 2022 ou ainda não? Nós estamos tão... Não tinha tempo nem para pensar em outra coisa que não fosse o Campeonato Brasileiro e as finais, né? Antes da Sul-Americana e agora essa Copa do Brasil. Não acredito que... Vamos continuar focados para esse ano, até dia 15. Então, essa é a ideia. Como eu falei, nós queremos muito esse título. Os jogadores merecem, eu falei, diretoria. Nossa torcida merece muito. Então, é foco total sem pensar em nada fora. Só em preparar o time para essa partida agora de Belo Horizonte e, consequentemente, depois para o jogo de volta aqui na Arena. E as últimas perguntas são do Pedro Mello, do Paraná Portal. Oi, Alberto. Boa noite. Vocês estão trabalhando forte para recuperar o Kaiser, para ele ficar 100%. O Bissoli não está inscrito na Copa do Brasil. Caso o Kaiser não esteja 100% para jogar os 180 minutos, o plano B seria um jogador mais de velocidade, assim, jogando no meio como foi o Pedro Rocha na última partida? Bom, a gente, o Departamento Médico está trabalhando intensamente para que nós consigamos recuperar o Renato, o Kaiser. E vamos aguardar. Nós temos aí mais cinco dias de preparação antes de domingo. E vamos aguardar. Em relação ao time que vai iniciar, eu não tenho muito tempo ainda para a gente trabalhar, para a gente analisar com calma, mesmo o Renato estando disponível. Nós vamos... Eu vou decidir, junto com a comissão técnica, mais próximo de domingo. Você sempre bate na questão que a torcida na Arena da Baixada é praticamente um décimo segundo jogador. E no Mineirão, no domingo, não vai ser diferente. A torcida do Galo promete muita festa, promete lotar. Como trabalhar a equipe psicologicamente para aguentar toda a pressão que vai ser a torcida do Galo no domingo? Tem que entrar forte, concentrados. São muitos detalhes que nós vamos precisar estar muito atentos. E fazer um jogo sabendo que nós temos que errar o menos possível. Nós vamos ter que saber sofrer muito a fase defensiva lá. Entendam bem como é sofrer a fase defensiva. E fizemos isso muito bem para chegarmos à final com o Maracanã lotado também. Então, a postura tem que ser de um time que saiba se defender com todos e que saiba atacar com todos também. Então, a nossa preparação não vai fugir de maneira alguma disso. Lógico, passando, como eu falei antes, o máximo de informações para todos os atletas. Obrigada, Alberto. Obrigado. Boa noite, gente. E aí E aí